O que mais eu faço, mais vontade eu tenho de fazer. Muitas vezes, vocês veem, eu brigando, cobrando, é porque cada vez, cada coisa que eu faço, mais vontade eu tenho de fazer para retribuir o carinho que essa população, pelo jeito, tem por mim. Estou deixando aqui um milho hospital para a população, meu Deus. Tenho um abraço fraterno para todos vocês. E vocês vão entrar para conhecer as dependências da unidade que estão toda equipada nele. Tem mais de 190 mil equipamentos, todos nós, dentro da unidade. Um abraço para todos e boa festa. Obrigado. 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 Araújo da Paz é diretor de... Escola Estadual Vereador Luso Freitas de Araújo. Olhando pelo contexto geral, é como se fosse um agrado para o município, vamos dizer assim. Uma coisa nova, obras que vão beneficiar uma grande gama de pessoas, a gente sabe que a saúde do país é complicada nos municípios pequenos, isso não é diferente. A gente vê que é uma obra que vai atingir com grande impacto a grande parte da população que tanto sofre hoje com a questão da saúde, então para nós isso aqui é um sucesso, é uma conquista, vamos dizer assim, né? Para a gente é uma grande satisfação eu como eleitor, como cidadão, receber essa obra. Um, que prisão a marroca? O que é isso? O que é isso? O que é isso?